Atenção eleições, eleições 2022. Vamos agora a pesquisa de intenção de votos para o Senado. A pesquisa foi feita pelo Instituto Atualizados, atualiza dados em parceria com a TV Alterosa, está certo? Instituto F5 atualiza dados em parceria com a TV Alterosa e o jornal Estado de Minas. 1.625 pessoas foram entrevistadas de forma presencial entre os dias 25 e 28 de julho, tá bom? A margem de erro é estimada de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Vamos agora aos números. Eleições 2022, põe no ar. Na pesquisa estimulada foi perguntado se os candidatos para o Senado contassem com os seguintes apoios em quem você votaria. Alexandre Silveira, do PSD, apoio Lula, do PT e Alexandre Calil, do PSD, teve 26,5%. Marcelo Álvaro Antônio, do PL, apoio Jair Bolsonaro, do PL e Carlos Viana, do PL, teve 17,8%. Cleitinho Azevedo, do PSC, independente, teve 9,9%. Sara Azevedo, do PSOL, independente, 13,1%. Marcelo Aro, do PP, apoio Felipe Dávila, do Novo e Romeu Zema, também do Novo, teve 1,7%. Jelene Marques, do PSTU, apoio Vera Lúcia, do PSTU e Vanessa Portugal, do PSTU, teve 1%. Não sabem, indecisos, 23,3%. Ninguém, brancos e nulos, 16,1%. Não responderam, 0,6%. Muito bem, a pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, com o número MG, anota aí ó, 09704, barra 2022. A TV Alterosa, nas eleições 2022.